Tem que ser viajante das estradas, companheiro da lua, irmão do sol, conhecer o cantar do ruxinol dos poetas saber suas tuadas, se deitar no silêncio das chapadas e escutar melodias de vaqueiro, ver o milho nascendo no terreiro, com a força de Deus a nos dizer, tem que ser nordestino pra saber, dar valor ao nordeste brasileiro. E assim nós começamos aqui no Alto do Moura, no Museu do Ed Bernardi, pra mostrar aqui a sua trajetória, sua história de vida e esse grande artista, artista plástico que reside aqui. Obrigado aqui pela poesia de Jefferson e o que é engraçado aqui é que eu sou de Recife e vim fazer um projeto aqui no Alto do Moura. Vão ter um projeto, que o projeto no início era carroçarte, era um projeto pra viajar os no novo estádio do Nordeste, numa carroça, que era inédito no Brasil e nunca tinha pego no cavalo. Tudo na minha vida era tudo novo e quando uma coisa acontece nova na sua vida, você não sabe nem como se portar, porque é novo. e assim mesmo eu viajei quatro anos na carroça e hoje em dia eu já moro aqui há vários anos. E agora eu sou ceramista e aqui a gente está montando o Museu Ed Bernardi, até quase na sua, pra finalizar e assim eu fui moldando minha vida. E você que está me assistindo, onde você estiver me assistindo aqui, grave bem isso. Tudo que você quiser você consegue, só tem uma palavra que eu acho que essa palavra é até japonesa, que é disciplina. Se não tiver, você não vai pra canto nenhum. Se tiver disciplina no que fizer, eu como na carroça, eu tinha minha disciplina e tinha que aprender a ganhar dinheiro, mori em Pipa seis meses, uma praia maravilhosa, pintando meus quadros, vendendo quadros pelo salário mínimo. Aí era bom demais. Passei seis meses, os artistas querendo que eu fosse embora, e aí vai embora quando? Aí eu dava um dedão pra eles pra dizer assim, não, vou embora agora não, vou ficar aqui. A gente já sabia que eu vinha morar no Alto Moura, e cheguei aqui no finalzinho de 2009, em novembro de 2009, montei um ateliê, né, e começou a dar certo, tudinho tá, e agora a gente está aqui num terreno que o empresário, o senhor Amara Manso, aqui de Caruaru, doou pra gente, e aqui a gente tem um núcleo de artesanato, né, com vários ateliê, biólogo, Lula do Mel, que é super conhecido aqui em Caruaru, e assim nós estamos fazendo a nossa história aqui junto com o Jefferson, que é nosso amigo. Já são quantos anos aqui nesse espaço, né, no Alto do Moura? A gente está aqui desde 2014, nós fizemos uma comedoria Mulher de Fibra e começamos a construir o museu, né, e agora o museu está quase finalizado, né, tem até uma exposição da lei, é o de Blanc, né, que eu fiz aqui, que é justamente o escampo que a gente faz com o governo, né, num projeto que eu fui inserido, e fiz com poucas fotos, né, porque a Silvia é muito grande, 20 mil fotografias, e nós estamos elaborando aqui pra isso aqui ser um ponto de cultura, né, que já se transformou, né, hoje mesmo tem uma oficina aqui no ateliê de João de Barro, né, e tem Leopoldo Nobre, que fez o gado da madrugada, está chegando aqui também com a gente, está construindo, quer dizer, isso aqui vai ser um anexo do Alto do Moura, né. E você falou da comedoria Mulheres de Fibra, né, lugar muito bem visitado, né, e aí a gente, né, chegando aqui, viu que está, né, nessa preparação, fala aí pra gente sobre o espaço e quando ele retorna às atividades, né, que é um lugar muito bonito, né, um lugar muito atraente, e muitos artistas e o público da cidade vem muito pra cá, né. É, a comedoria Mulheres de Fibra já tem, desde 2014, que a gente foi, foi o marco daqui foi a comedoria, né, e eu ainda falo, todos os artistas daqui de Caruaru, a maioria, todo mundo canta aqui, né, a gente tem palco, tudinho. E o que é que você oferece nesse espaço, né, na comedoria Mulheres de Fibra? É, eu ofereço felicidade, o prato vai embutido de amor, sabe, eu digo pro pessoal que todo prato da gente sai decorado, eu vou nas mesas e o pessoal diz, rapaz, o mote aqui é você vir nas mesas, porque você conversa com todo mundo, às vezes você vai num restaurante, o dono não quer nem saber quem é você, quer que você pague e pegue o beco, e aqui não, eu converso, então o pessoal diz, rapaz, ele é show, demora muito na mesa, o garçom diz, Bernardo, tá em tal mesa, Bernardo, aquele pessoal quer falar contigo, aí todo tipo de assunto eu vou, o cara quer conversar de alguma coisa, de investimento, tentar com uma dúvida, não sei o que, mulher diz, Maria, eu vou pra mesa lá, passo horas conversando, e eu acho massa isso, que o meu propósito de colocar a comedoria Mulher de Fibra foi pra agregar valor ao meu produto, que é produto de arte, o pessoal vem pra comedoria, entra aqui no museu, compra um quadro meu, compra uma peça minha, quer dizer, é tudo agregado, aí justamente a gente fez isso aqui no Alto Moura, pra que todo mundo se sentisse bem, e como agora tem vários ateliês, pronto, aí a gente tá num lugar divino. Então é isso, meu povo, você que tá aí nos assistindo, né, aqui daqui da cidade Caruaru, da região, né, vizinha, venha nos visitar, venha visitar o Ed Bernard, né, que aqui você vai realmente, como ele falou, ele disponibiliza felicidade, alegria, e esse espaço é muito bacana, tem o museu, tem o espaço comedoria Mulheres de Fibra, e aí a gente faz mais uma vez, Ed, esse convite pra quando retornar às atividades, você chamar novamente o pessoal pra vir pra cá. Tá convidado todo mundo, venha pra cá pro Alto Moura, quando venha pro Alto Moura, dê uma passadinha aqui, que a gente vai receber com todo amor do mundo. É isso aí, minha gente, isso é a TV Criativa, criatividade sem limite. Tá convidada.